A CIDADE NO BRASIL 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 Só deixo de lado os encabulados Que estão despeitados É triste o fracasso Quem diz que a viola morreu tá por fora Meu sucesso agora ganhando espaço Já temos violeiro no Rio de Janeiro Aonde o pandeiro é forte no samba O carioca é ginga num fundo e a moringa A ponta da língua é o pagode que manda Sem a nossa música a tristeza insulta Em nada resulta e a coisa não anda O som da viola exportamos pra fora Não é justo agora descer a mutamba Não há quem não goste na viola encosta O violeiro mostra seu ponteado 90% carrega por dentro O seu sentimento de um lindo passado Na evolução não perco a noção Cultivo o estilão dos meus antepassados Por essa cultura eu mostro a bravura Meu povo segura, meu muito obrigado